Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste Dei o último dia na Terra, galera E o vídeo de hoje vai ser sensacional Porque galera, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, cara Nós vamos começar aqui ó, a construção do nosso tanque, galera Vamos por tudo aqui, vamos apertar aqui Beleza, show de bola A gente precisa desses itens aqui pra gente começar a construção do nosso tanque, tá galera? Então eu gostaria muito de pedir o like de vocês, galera Arrebenta aí no like, beleza? Vamos com tudo aí e vamos ver aqui, galera Vamos entrar aqui no jogo aqui, tá galera? O tanque ainda não, você não pode finalizar ele Mas você pode construir e aos pouquinhos você vai preparando as paradinhas lá, tá galera? Nós estamos construindo nossa moto ali Só que a gente não tem invadido o bunker, né galera? Não tem invadido o bunker Mas nós vamos que vamos, tá galera? Nós vamos que vamos aí A gente vai precisar de um chão decente aqui pra gente poder colocar o nosso tanque, tá galera? Então o que eu vou fazer aqui ó Vou pegar essa parada aqui ó galera Vou jogar pra cá, tá? Vamos ver se o tanque vai caber ali, beleza? Vou pegar essa aqui ó Vou jogar Pera aí, pera aí Vamos jogar pra cá, show E o tanque, galera? Vou tentar jogar aqui, cara Não sei se vai dar não Mas vamos lá Vamos ver aqui se vai dar aqui Vamos na nossa mochila aqui A gente precisa do tanque Que a gente precisa aqui, galera Pra fazer o tanque aqui Vamos ver aqui A gente precisa de 25 barrinha de ferro, madeira É, fio, né? Vamos ver aqui Barrinha de ferro A gente precisa de 25 Aqui tem 20 Beleza? Vamos ver Tábua A gente precisa de tábua, galera Vamos ver que a gente precisa aqui de tábua A gente precisa de 20 tábua Show Show de bola Vamos lá no fio lá, né galera? No fio Aqui tem fio pra gente Vamos pegar o fio daqui Não, tá aqui, tá? Vamos pegar aqui 20 fios É 20 fios que a gente precisa? Deixa eu ver aqui Fio, a gente precisa de 15, galera 15 fios Show de bola Pega o fio aqui E agora a gente precisa de fita Opa Vamos pegar daqui, galera Daqui que a gente tá fazendo a parada aqui Vamos ver o que mais falta aqui Acho que falta É, falta 15 parafusos aqui, tá? Tem 16 aqui Vamos lá Vamos concluir aqui, galera É, 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 moleque Olha isso aí Show de bola Vamos guardar nossos itens aqui Show A gente aqui não dá pra guardar essa parada aqui Beleza A gente vai montar lá, né galera? Vamos montar lá Vamos pegar o fio Vamos jogar pra lá Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Tomara que dê aqui nesse Nosso projeto aqui Que a gente tentou fazer com o negócio dos baús aqui Tá, galera? Mas Não sei não, hein? Não vai dar não Não vai dar não Quer ver? Opa Tá, travou aqui, galera Travou aqui Vamos ver aqui, ó Ih, rapaz Não dá não Ele é muito gigante, cara Ele é muito gigante E pra gente botar ele aqui, ó Cadê? Vamos ver aqui Pra gente colocar ele Ele aqui A gente vai precisar do Coloque piso de pedra nível 3, galera Rapaz Nível 3? É isso mesmo? O que é isso? O tanque não fica no barro? Não sei por que essa palhaçada aí Máximo 1 Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Galera De nível 3 aqui A gente precisa de pedra, né? Vamos pegar a pedra aqui Show Eu vou fazer o seguinte, galera O tanque Pedra aqui Vamos ver o que a gente precisa aqui Pra deixar essa parte aqui full, galera Essa parte aqui Ele até cabe aqui Se a gente tirar o rebaú daqui A gente não consegue colocar em outro lugar Ou consegue? Ah, consegue colocar ali, galera Vamos tirar o rebaú daqui Vamos arrastar esse rebaú aqui Vamos ver se a gente consegue Jogar o tanque pra cá, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue jogar o tanque pra cá Beleza Show Pega aí Vai que o tanque cabe ali certinho Vai ser difícil, né? Vamos ver Vai ser difícil Mas Não é impossível, né, galera? Não é impossível Vamos ver aqui, ó Tudo a gente tem que projetar, né? Aqui Não tem jeito Beleza Show E agora a gente tem que comer uma paradinha aqui, galera Vamos comer essa aí Tinha aqui, ó Tapeca tudo aqui Beleza Onde eu botei o tanque? Coloquei o tanque aqui, ó, galera Coloquei o tanque aqui Vamos lá Vamos construir ele Caraca, rapaz Ah, moleque Aí sim, garoto Aí sim, garoto Olha isso Caraca Ocupou nosso espaço todinho do nosso cofre, galera Ocupou nosso cofre todinho aqui Olha isso Caraca 200 motores, galera Isso aqui é carne de pescoço Na minha conta lá Não sei nem quantos motores eu tenho na conta principal, galera Nem sei Beleza? Vamos ver aqui, então Já que a gente tem esses pedregulhos aqui Vamos ver na parte da moto ali, galera Se a gente consegue Consegue upar aquela parada ali Vamos ver aqui, ó O piso aqui, ó Vamos ver o piso aqui A gente precisa de 10 ferros E essa placa aqui de coisa É até que não tá ruim, não, cara 10 ferros A gente tem aqui o quê? Aqui nossa sala de armas Ferra que a gente tem Dá pra fazer as paradinhas aqui, ó Dá pra fazer 1, 2, 3, 4 Dá pra fazer 4 chão Então ainda não dá pra gente brincar ali, tá? Que a gente vai fazer aqui, ó O que a gente vai fazer aqui, ó Vamos fazer uma parada maneira aqui, ó Vamos pegar essas paradas aqui Show Isso aqui não Vamos pegar essas daqui E vamos botar logo pra upar aqui, né, galera Vamos botar pra upar aqui, ó Vamos botar aqui, show Vamos fazer nosso ferro, cara Tem que fazer nosso ferro aqui pra gente Deixar nossa base boladona, né, galera? Beleza Cadê a tábua aqui? Vamos tirar aqui a bauxita aqui Eu quero Fazer ferro, galera Não tem jeito Vamos guardar essas paradas aqui Que vai ser muito útil Beleza? Vai ser muito útil aqui Agora uma parada a gente tem que fazer aqui, galera Vamos fazer uma parede ali Nível 2 A gente tem que fazer umas paredes nível 2, né? Porque aqui é isso aí A gente tem que fazer umas paredes nível 2 Então a gente vai precisar de tábua, galera Vamos pegar umas tábuas aqui Vamos começar a fazer a parede Ah, não Mas vamos precisar fazer a parede nível 1 Vamos precisar fazer a parede nível 1 Nós temos aqui 20 aqui Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui O do coisa ali eu vou deixar Da moto aqui que tem os baús Eu vou agitar aqui, galera E vamos lá Vamos botar aqui atrás Aqui, ó Beleza Show Aqui A gente faz uma porta aqui, ó Podia fazer a porta aqui, né, galera? Vamos fazer desse jeito aí mesmo Vamos fazer desse jeito aí mesmo Beleza Aqui a gente pega e bota a porta Beleza? Aí aqui a gente bota Pá, pá Aí aqui a gente pega e bota outra porta Isso mesmo, galera Isso mesmo Show Aí vem Sacanagemzinha aqui, né, galera? Joga pra cá, ó Aqui a porta Beleza, beleza E aqui a gente pega e joga outra porta Show O que a gente vai fazer agora, galera? Vamos upar aqui, ó Ela pro nível 2 Sacou? Vamos upar as portas pro nível 2 Será que os jumbi vão de chegar? Destruir porta nível 2, cara? Vamos ver Se destruir eu vou ficar puto, mano Se destruir eu vou ficar puto Tem porta pra caraca É arriscado eles destruírem sim A porta nível 2 E eu fiquei preso E eu fiquei preso Tá vendo aí, galera? É, moleque Isso aí que é Maneiro Show de bola Vamos lá Vamos sair aqui, ó Beleza Então a gente precisa Pra botar no nível 2 A gente precisa de pedra Pedra tem bastante, galera Tomara que o zumbi não destrua Se destruir a gente Depois vem carne de pescoço Mesmo aqui na parada aqui, tá? Vamos jogar essa armadeira pra lá Joga aqui Joga ali essa pedra Beleza Show Vamos fazer daqui mesmo, galera Daqui mesmo dá pra fazer, ó Daqui mesmo dá pra fazer Show Isso aí, candando Isso aí, moleque Tá ficando top A gente precisa de tábua, galera A gente precisa de tábua Vamos lá Pega mais 20 tábua aí Caraca A gente tem que farmar, hein, galera? Temos que farmar, hein? Porque ficou carne de pescoço aqui, ó E é 20 tábua, galera É 20 tábua Que a parada aqui vai, hein? Pensei que era mais pedra Deixa eu ver aqui Beleza Show Tá bonito, galera Tá bonito aqui Aqui a gente tem que fazer aquela parede vinha aqui Vamos pegar uma madeirinha Uma madeira comum aqui Tô errando os baús aqui, galera Beleza Madeira acabou, galera Madeira acabou O que nós botamos pra cá? Vamos ver aqui Pedra Tábua Acabou a madeira, galera Acabou a madeira Que a gente pegou Ah, não Tá aqui, ó Nada a ver onde eu botei essa madeira aqui, hein, galera Nada a ver mesmo Beleza Show Criou aqui, ó Boa Porta Tudo quanto é lugar Show Completamos aqui, galera Nível 2 aqui, ó Olha isso Show Show de bola Beleza Aqui dá pra gente pegar nossos caixotes aqui Não vai dar pra entrar Mas eu tenho que dar uma ajeitada ali, galera A gente entra por aqui, beleza Tem nossos caixotes aqui E depois a gente vai focar na parede Vamos ver a parede aqui, ó A gente vai precisar de pedra E esse Esse aqui, mano Esse aqui é complicado de fazer Esse aqui Esse aqui vai ser carne de pescoço aqui Mas nós vamos conseguir fazer Vamos ver aqui Onde a gente produz ele Vamos ver o que a gente faz pra produzir ele A gente precisa pegar isso aqui, ó Pra produzir ele Rapaz, aquele ali é carne de pescoço, tá, galera? Aquele ali é carne de pescoço Tá vindo um zumbi aqui, ó, galera Vamos matar ele aqui, ó Vamos matar ele fora da nossa base aqui Pra não ficar zoado, tá, galera? Não ficar zoado Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá Quebrou a arma aí, beleza? Tá maneiro Vamos botar outra arma aqui Galera, o vídeo de hoje era isso daí Eu queria estar montando o tanque aqui Pra deixar nossa base boladona, tá, galera? Aos pouquinhos a gente vai ficando sinistrão aí, beleza? Olha o tanque aí, galera Olha o tanque aí É tudo nosso Valeu Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Foi! Valeu